Ainda que mais da metade, 52% dos pais reconheçam os riscos que as crianças correm na internet, pouco mais de um terço deles, 39%, conversa com seus filhos sobre as ameaças, segundo uma pesquisa realizada pela empresa de segurança digital, Casper Sky, em parceria com a B2B Internacional. O estudo constatou que 20% dos adultos não faz nada para proteger seus filhos das ameaças digitais, apesar de uma proporção semelhante de 22% já ter visto seus filhos em contato com ameaças online, tais como a exibição de conteúdo inadequado, a interação com estranhos ou o cyberbullying. Para 53% dos entrevistados, a internet afeta negativamente a saúde ou o bem-estar das crianças, um terço dos pais, 31%, acha que não tem controle sobre o que seus filhos fazem online, e quase dois terços, 61%, não alerta as crianças sobre as ameaças virtuais. De acordo com a pesquisa, apenas um quarto dos entrevistados, 24%, usa algum tipo de software de controle parental. Outros 28% dos entrevistados afirmaram verificar o histórico de navegação dos filhos, medida que, segundo Kaspersky, não é efetiva, tampouco preventiva, até porque os danos já podem ter ocorrido quando a consulta for realizada. Foram entrevistados mais de 12 mil pessoas em 26 países, incluindo o Brasil, em junho de 2015. Ao todo, 42% dos participantes tinham filhos com idade inferior a 16 anos. Do you believe in life after love?